Oi, gente! Olha só a aluna VIP que fez a minha sobrancelha, que maravilhosa! Agora, eu tava conversando com ela, gente, e a Glória tava me explicando. Eu perguntei pra por que ela tava fazendo esse curso de design de sobrancelha VIP, tá, gente? Que ela é VIP. Por que, Glória? Que você tava... Fala pra nossa comunidade. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, fala de onde você é. Eu sou da África Guiné-Bissau, eu tô aqui na Embeleza, fazendo curso com... Não, professora! Vem, professora, que ela quer se sentir mais simples. Ela é maravilhosa, ótimo! Aqui, eu tô fazendo aula VIP. Essa é a minha primeira vez que eu tô fazendo aula, nem sei segurar o pincel, mas ele tem paciência. Juro pra vocês, vocês vão ter noção do que é. Espero que quem quiser fazer curso, pode vir pra Embeleza e que nunca vai arrepender. Mas eu quero saber o porquê que você tá ali.